Com a atual situação do Overwatch, muitos jogadores estão pedindo a volta do 6 contra 6. Vários influencers estão falando sobre esse assunto, principalmente os americanos. E sim, galera, a Blizzard já tá sabendo disso. Se possível, se inscreve aí e deixa um like, o canal é só de Overwatch, beleza? Pessoal, como muitos sabem, uma parte da comunidade não aguenta mais passar raiva com o tanque. E de fato, às vezes é muito frustrante jogar com essa role. Muitos dizem que essa atualização do dia 9 foi o pior patch da história do jogo. E claramente, a Blizzard anda meio perdida. Então, inesperadamente, o nosso grande amigo aqui do canal, Aaron Keller, resolveu se pronunciar sobre a volta do 6 contra 6 no Twitter, ou X para alguns. Basicamente, ele disse que anda trabalhando num texto de visão do diretor 6 contra 6. Pra quem não sabe, esse é um tipo de nota que o Keller solta no site oficial do Overwatch mostrando a visão dele. E falando algumas coisas que podem chegar no jogo no futuro. Ele também disse que vai ser bem longo e que precisa de mais algumas semanas pra traduzir para todas as regiões. Então, galera, o impossível não existe. Aparentemente, eles devem voltar sim. Porque se eles não fossem voltar, era só não falar nada e ignorar a comunidade. Mas não, o diretor se pronunciou sobre o assunto. E mais, o Aaron tá escrevendo um texto justamente sobre isso. O que eu acho que vai acontecer? Eles vão voltar com o 6 contra 6 pra teste, pra poder ver se a comunidade vai gostar. Porque muita gente começou no Overwatch 2 e nunca viu o 6 contra 6. Fiquei muito animado de verdade agora, galera. E vamos lá. Pra quem é novo aqui e não sabe, eu sou main tank e completamente a favor da volta do 6 contra 6. Eu entendo completamente o lado de quem não é a favor. E entendo mesmo, pessoal. Eu lembro completamente dos problemas que o jogo tinha. Lembro daquela época cheia de shields também. Porém, um tank, cara, não dá mais. E isso nem é a minha humilde opinião. Isso é um fato. A Blizzard falhou com a Holy Tank no Overwatch 2. Ou o tank fica horrível e super frustrante de jogar. Ou ele fica super quebrado e imortal. Eu vi alguns comentários de pessoas que nunca jogaram com o 6 dizendo Ah, agora serão dois animais de tank e os suportes vão sofrer mais ainda. Não, mano. Agora você não vai precisar focar desesperadamente no tank pra ele não morrer. Porque é isso que a Blizzard tava percebendo. Às vezes, se os dois suportes ali não focarem a cura no tank, ele cai muito rápido. Sei lá, o suporte vai ali rapidinho curar um pouquinho o DPS e o tank acaba caindo. Com o 6, as teamfights ficarão mais longas e não terá esse counterwatch. Toda hora precisar ficar trocando de tank pra counterar o outro. E vai diminuir a responsabilidade do player de tank. Agora serão dois. Vocês irão dividir o trabalho ali. Tornando o time mais estável e sendo mais divertido pra jogar. E não dá, cara. Overwatch foi montado pra 6 contra 6, mano. Eles sabem disso. A estrutura dos mapas antigos é tudo baseado pro 6 contra 6. O J3, que é uma das minhas inspirações e o canal que eu mais assisto de Overwatch atualmente. Inclusive, ele já apareceu aqui no canal mandando um salve pro Brasil. Fez um vídeo jogando 6 contra 6. Assistindo o vídeo, você nota que uma hora ele fala algo do tipo. Galera, eu estou horas gravando conteúdo de Overwatch aqui e não estava divertido. Eu estou jogando a primeira partida de 6 contra 6 e está muito divertido. Se vocês quiserem que eu traga uma partida de 6 contra 6 aqui, deixem aí nos comentários, tá bom? Eu vou dar um jeito aqui de criar uma sala. Só que se voltar, eles terão que modificar os tanques tudo de novo. Porque não dá pra botar 6 contra 6 com essas modificações que eles trouxeram recentemente. Nenhum tanque vai morrer assim, mano. Espero que eles voltem realmente, tá bom? Com certeza eles tomaram essa decisão por causa do Marvel Rivals que está vindo aí. Esse jogo será 6 contra 6. Se voltar, vai ser muito top, cara. Vai dar pra fazer dive do Winston com o Doomfist. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Só que agora o Doom está como tanque. Pra quem não sabe, ele era DPS no Overwatch 1. Espero que o Iron Keller tome a decisão correta e escute a comunidade pra valer agora. Deixa a tua opinião aqui, eu quero muito saber, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!